Pessoal, nesse final de semana o Rio Grande do Sul vai receber 193.200 doses da Coronavac distribuídas pelo Ministério da Saúde. O Estado, com estas novas doses, vai distribuir parte delas em função da imunização de profissionais de saúde, ainda para chegarmos a perto de 80% dos profissionais de saúde imunizados e poderemos dar início, a partir da próxima semana, a imunização dos idosos acima de 85 anos. A nossa expectativa é que com essas doses a gente possa fazer ao longo dos próximos dias a imunização de cerca de 43% da população acima dos 85 anos aqui no Rio Grande do Sul. E além disso, tendo em vista que parte dos idosos, uma parte maior de idosos está vivendo no litoral, em função até do isolamento, do distanciamento, nós estamos também garantindo este repasse considerando essa realidade do litoral do nosso Estado. É importante frisar, a secretária Arita, que está aqui ao meu lado, que a organização para a imunização dessa população é dos municípios. O Estado emite as notas técnicas, a orientação, distribui as vacinas para os municípios, mas quem opera na ponta a vacinação são os municípios, a partir das suas estratégias, da sua organização, com as suas unidades de saúde. Então, a secretária Arita pode dar mais orientações sobre isso. Certamente, os municípios têm esse papel importante de organização da campanha no seu território. Então, nós estamos distribuindo, tão logo cheguem as doses, em torno de 147 mil vacinas para essa população. É de suma importância que o município faça o planejamento.